A Google Brasil deve cumprir ordem judicial de quebra de sigilo de comunicação e entregar à justiça brasileira dados de e-mail armazenados nos Estados Unidos. O investigado é acusado de formação de quadrilha, corrupção passiva e ativa, fraude à licitação, lavagem de dinheiro, advocacia administrativa e tráfico de influência. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. A Google Brasil afirmava não ser possível cumprir a ordem de quebra de sigilo, porque os dados estão armazenados nos Estados Unidos e, por isso, sujeitos à legislação daquele país, que considera ilícita a divulgação. Para a obtenção das informações, a empresa indicou a via diplomática. De acordo com a relatora, a ministra Laurita Vaz, com a quebra de sigilo, há razoável expectativa de se obter importantes elementos de prova a partir da comunicação estabelecida por mensagens de e-mail entre os investigados. Para a magistrada, a demora no cumprimento da ordem judicial é um obstáculo ao bom andamento das investigações. Ela disse ainda que o fato dos dados estarem armazenados em outro país não os torna um material de prova estrangeiro, o que descarta a utilização de canais diplomáticos para transferência. A relatora destacou ainda que a Google Brasil foi constituída de acordo com as leis brasileiras e, assim, deve se submeter à legislação local, não podendo invocar leis americanas para deixar de cumprir requisição judicial. O voto foi acompanhado pela maioria dos ministros. Foi estabelecido um prazo de 10 dias para o cumprimento da decisão. Caso a quebra de sigilo não seja atendida, a multa diária pode ser de 50 mil reais.